Olá, você já pesquisou a palavra favela no banco de imagens do Google? Logo na primeira página, a tela do computador é invadida por fotos e cenas de violência, pobreza, tráfico de drogas e outros problemas sociais. Acontece que a favela vai muito além dessas imagens que costuma estampar as capas dos jornais. Foi pensando na desconstrução desse preconceito que os alunos da Escola Popular de Comunicação Crítica do Observatório de Favelas lançaram a campanha Favela 3D. O objetivo é disputar o imaginário popular com imagens que mostram a favela como potência e seus moradores como protagonistas da cidade, revelando a realidade para além daquilo que se vê. Para conhecer mais sobre a escola e os cursos gratuitos que ela oferece, acesse spock.org.br. Até a próxima!